O Stumble Pass atualizou e hoje nós vamos descobrir tudo o que eu irei ganhar nesse Stumble Pass. Eu irei abrir meu Stumble Pass todinho e será que eu vou ganhar alguma skin lendária? Bora conferir agora! Eu sou a Aninha e se você gosta de vídeos de Stumble Guys, aqui é o Lugar Certo! Então já mete o super like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não guardar a notificação dos próximos vídeos. Estou aqui no meu Stumble Guys com a minha skin do Etazinho Rosa, muito bonitinha essa skin né? E eu vou abrir meu Stumble Pass, vou comprar ele primeiro e depois irei abrir ele todo. Olha só, várias coisas novas no Stumble Pass, temos várias emotes, várias animações, skins para pegar, pegadas... Eu estou doida para pegar algumas pegadas novas aí para me jogar. E temos aí no final do Stumble Pass um emote especial que é a da chuteira, que ela ponta-peia os outros jogadores. Essa é muito boa né? Então vamos lá, vou comprar primeiro meu Stumble Pass. E depois irei abrir ele todo, vamos ver se eu vou pegar alguma skin lindária. Torçam muito aí para eu pegar minha primeira skin lindária. Vou ativar aqui meu Pass, 1200 geminhas para ativar meu Pass. Vamos ativar... Tá ativada, Pass ativado. Peguei meu Stumble Pass já, estamos aí prontos agora para pegar minhas recompensas. Vou começar aqui com meu visual aleatório, épico ou melhor. Será que vai vir algum lendário? Torçam aí. Vamos ver... Gira, gira, gira... Vai ser... Uhul, quase hein? É o Jeep Driver. Uma skin épica, muito bonita. Gostei muito. Essa skin é bem legal. Tá, vamos para a próxima. Vamos pegar aqui geminhas. Aumentar minhas gemas né? Vamos pegar agora um visual aleatório comum ou melhor. O que será que vem? E vai ser... Uhul, um visual incomum do Pirate Morgan. Ele é tão bonitinho, gostei. É um pirata. Curti essa skin, hein? Vamos agora para a próxima. Pegar mais uma gemas. Pegar uma animação de provocação. Umas fichas de Stubbles. E agora vamos para o visual aleatório raro ou melhor. Qual vai ser? Torçando para vir a lendária. E tá quase. Uhul, por pouco hein? Veio uma skin rara do Merry Kills. Olha, muito bonita essa skin. Vamos agora para o nosso próximo visual. Que é uma comum ou melhor. Vamos reclamar. Será que vai vir um lendário? Ai meu Deus, eu quase gelei agora. Veio agora essa skin rara que eu já tenho. Então tá duplicado. Então eu vou converter ela em 10 fichas Stubbles. Bom, agora como eu acabei meus patamares aqui. E o restante está tudo bloqueado. Eu vou comprar os patamares para poder liberar todos eles até chegar no patamar 30. O meu Stubble Pass. Vamos ver se eu vou conseguir alguma skin lindária hoje. Vamos lá, liberou. Um emote. Peguei um emote novo, muito bom. Mais uma patamar. Boa. Vamos pegar agora um visual raro ou melhor. Vamos reclamar. Gira, gira, gira. Vai, vai, vai. E vai ser... Ai que bonitinha. É uma skin rara da Streamer Sofia. Gostei. Ela tá tão bonitinha. Curti. Vamos agora pegar nas fichinhas Stubble. Vamos aí abrir mais alguns patamares. Uma pegada. Essa pegada é bonitinha. Pegada de bolhas de sapão. Eu achei uma graça. Vamos lá, mais um patamar. Boa. Aqui tem duas skins. Vamos pegar uma skin rara melhor. Que vai ser... Vem lindário. Vem lindário. Uh, achei que ia bater ali. Uma skin épica do Lord Byron. Muito bom, Byron. Gostei. Tá bem bonita essa skin. Vamos agora uma outra skin comum. Melhor. Que vai ser... Ai, ai, ai. Uh, Mineiro Jorge. Mais um Mineiro comum aí pras minhas skins. Ok. Vamos pegar mais um patamar. Pegar mais umas fichinhas. Mais outro patamar. Vamos agora pegar um visual raro ou melhor. O que vai ser? O que vai ser? Vem lindário. Vem lindário. Ai, ai, ai. Vai. Vai mais uma, mais uma. Não. É uma skin rara duplicada. Eu já tenho essa skin. Então vamos convertê-la ali, né? Agora vou pegar uma animação. Mais um patamar. Vamos pegar mais esse patamar. Vamos lá. Temos outro visual. Vamos ver qual vai ser. Gira, gira, gira. Vai lindário. Uh, quase. Vai, vai, vai. Mais uma, mais uma, mais uma. Ah, peguei outra skin duplicada. Vamos convertê-la também. Vamos pegar mais um patamar aqui. Umas geminhas. E um visual aleatório. Vamos ver. Vai, vai, vai. Uma skin que eu não tenho, hein? Ai, do tubarão. Não. Ah, mas veio o Linebacker. É uma skin de um jogador de futebol americano. Muito bonitinha verde em comum. Gostei. Vamos agora pegar mais um patamar. Vamos lá. Um emote. Gostei desse emote. Animação de provocação. Mais um patamar. E agora temos skin, hein? Pegar primeiro meu emote aqui. Vamos agora pegar o visual aleatório. Raro ou melhor. Vamos ver o que vai ser. Gira, gira, gira. Vai, vai. Vai. Só mais um. Vai. Ah, peguei a skin do Sir Robin. É uma skin rara. Bem bonitinha também. Mas eu queria o meu lendário. Vamos ver se a próxima vai ser lendária, hein? Pegar mais um patamar aqui. Reclamar minha animação. Vamos agora para um visual aleatório raro ou melhor. Reclamar. Vamos lá. Gira, 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 gira. Vem, vem, vem skin. Vem skin. Vem skin. Uh, ganhei a skin do Saucer. Raro. Muito bonitinho. É um mago vermelho. Vamos ver outro visual. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Peguei uma skin que eu já tenho. É uma skin épica duplicada. Então vamos convertê-la. Vamos agora pegar mais um patamar. Fichas Stumble. Boa. Mais outro patamar. E vamos liberar um visual aleatório. Raro ou melhor. Vamos lá. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Vai, vai. Vai mais. Uh, peguei uma skin do Stumble Santo. Papai Melzinho épico. Muito bom. Gostei. Vamos lá. Vamos pegar geminhas. Mais um patamar. Agora estamos no patamar 20 já. Vamos pegar mais skin. Vai. Vem lendário. Fica aí no robô. Ai, ai. Quase. Ah, recebi uma skin rara do Rooster. Que bonitinho. Vamos para o próximo, hein? Agora vai, hein? Agora tem que ir. Vamos lá. Outro visual. Gira, gira. Vamos lá. Lendário. Vem lendário. Vem lendário. Vem lendário. Vai. Ah, recebi uma skin comum. Duplicada ainda. Quase que saiu a minha skin lendária, hein? Vamos pegar mais um patamar. E agora será que vem lendário? Vamos lá. Torça por mim. Lendário. 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 Uh, quase. Vem uma skin rara do Stumble Jam. Muito bonita. Estou recebendo um monte de skin dessa vez, hein? Vamos abrir mais um patamar. Pegar pegadas. E Stumble Fichas. Essa pegada de foguinha é bonitinha. Vamos alcançar mais um nível. E vamos liberar mais um pessoal. Será que o meu lendário agora tem bastante chance de me lendário, hein? Vai, vai, vai. Passa, passa, passa. Ah, ganhei a skin do Chili Pinguim. Essa skin é uma gracinha. É um pinguinzinho épico. Gostei. Mas eu queria o meu lendário, hein? Vamos pegar mais um patamar. Geminhas. Pegadas de estrelas. Hum, fofinhas essas pegadas de estrelas, hein? Vamos avançar mais um patamar. Vamos lá. Raro ou melhor. Será que eu vou conseguir pegar minhas gemas primeiro? E vamos lá. Visual. Vem. Vem, lendário. Vem, lendário. Conseguiu a skin rara do Silver Fox. Ele é bonitinho também, gente. Gostei da raposinha. Vamos avançar mais um patamar, então. Por enquanto, nada do meu skin lendário. Vamos ver se agora eu vou conseguir, hein? Vamos lá. E quem será que vai parar agora? Ah, o skin comum do Clone Ronald. Que gracinha. Adorei. É um palhacinho. Avançar mais um patamar aqui. Pegar minhas fichinhas de Stubble. E umas animações. Avançar mais uma. E essa daqui é para pegar um épico. Ou um melhor, hein? É o meu patamar 29 já. E eu espero muito que eu consiga pegar um lendário. Ou então um especial nessa daqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Torçam por mim. Gira, gira, gira. Vai, 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 lendário. Vai, lendário. Ah, pegamos sim. Épica do Astronaut. Ele é uma graça. Mas não é minha skin lendária, né, gente? Muito bom. Vamos reclamar minhas fichinhas de Stubbles. E pegar nosso último patamar aqui. É no Stubble Pass. Vamos lá pegar nosso emoji de ponta-peia. Outros jogadores. Eu adorei esse emoji. Vou usar nas minhas partidas, hein? E agora nós temos aí nosso último visual. Que é um visual raro. Ou melhor, vamos reclamar. E quem sabe agora vem alguma coisa. Ih, eu acho que não tem lendário aqui, hein? Ai, ai. Vem um skin do Christmas Elf. É uma skin rara. De um elfo muito bonitinho. Mas, infelizmente, não conseguimos. Liberamos um patamar todo. 30 patamares do Stubble Pass. E não consegui nenhuma skin lendária. Será que minha sorte meio que acabou? Será que eu dou sem sorte para pegar uma skin lendária? Ai, ai, ai. Gente, tá. Próxima vez, torçam bastante para eu conseguir pegar minha skin lendária, hein? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.